Hoje a gente vai para o jogo de basquete, uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui em Los Angeles. E a gente vai levar uns surfistas lá. Vai ser o jogo do Clippers, a gente vai na quadra e vai ser irado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Partiu! Bora! I feel so famous. Ficou good. Ficou good. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fee log. Fee log. Eu não posso até comprar comida, eu tenho euros, pesos, e reais, eu tenho reais, eu tenho reais em meu bolso agora, mas eu não posso encontrar US dólares Eu estou preparando para o Brasil já Essa temporada, a gente vai morrer Chegando aqui na quadra, irado, primeira vez que eu vim aqui embaixo, eu vim em um monte de jogos, mas nunca na quadra mesmo Bora! Tchau! 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 Eu estou nervosa, eu fiz tantos entrevistas Eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro de dizer LeBron ou algo Eu não me lembro, eu não me lembro Eu não me lembro, eu não me lembro Agora a gente vai para a quadra ali jogando umas camisas para a galera Eu ia começar a fazer coisas atrás de você Eu não me lembro 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 Eu não me lembro